Bem, que eu te avisei, ninguém te forçou Relacionamento é um vacilo Vai com a tcheca no bico, se arroba o de bandido E se papai te pega o seu, pode botar pra retimar Vai com a tcheca no bico, se arroba o de bandido E se papai te pega o que você não tava E se papai te pega o seu, tá nervoso demais Tá vendo só essa historinha jogando Seu ex, tá nervoso demais Tá vendo só essa historinha jogando Seu ex, tá nervoso demais Tá vendo só essa historinha jogando Seu ex, eu me dou meu balão e ela tá de volta Toda revoltada e muito gostosa Essa putaria é liberada, então brote com foca Tá vendo só essa historinha jogando Seu ex, eu me dou meu balão e ela tá de volta E a filha tá de volta Seu ex, tá nervoso demais Tá vendo só essa historinha jogando Seu ex, tá nervoso demais A garrafia só mexeu no outro favor Nossa, vou fazer sucesso na internet, né tia? Vem! Tu tem respeito, só sombozinho, só do de channel, só Vamo lá! Seu ex, tá nervoso demais Seu ex, tá nervoso demais Eu gosto de gente me botar E o meu peito pra papapar Ela quer que eu botar Eu gosto desse cara Tu não fica apaixonada, bebê Babur se com a teitra e vai pôndo do derek e mamã Do shopping e meu papão do papá dourado Resistar saudade de você e o filho não acorda que pensa Só vai pra si até todos os tempos Pensa! I need you, I need you right now I need you right now I love you baby Don't let me, don't let me down Do you think you guys are in love right now? It's in my hands, darling, I hope That you'll be here when I need you no more Don't let me, don't let me, don't let me down Don't let me down Yeah, caralho Don't let me down There's a campuzão rolando Vai, Jojo, manda pra ela É vabufa, tchê-tchê É vabufa, radicadinha É vabufa, radicadinha É vabufa, radicadinha Eu vou te machucar Eu vou te maltratar HG dance é moda, moda Eu vou te maltratar Eu vou te maltratar HG dance é moda, moda Eu vou te maltratar Minha carta cessada chegou, socorro Máquina de fazer sucesso na internet, net Puxa topa nem mar Puxa topa nem mar Puxa topa nem mar Puxa topa nem mar Puxa topañ Puxa topa nem mar Puxa topa nem mar Puxa topa nem mar E foi a palestra da partida. E a nossa sessão vai ser o meu socorro Vem que eu vejo essa linda Joga me odiando só pra me provocar Tu joga pra trás, tu gosta e a puxa Mas pra ela facilita com a maldade do olhar Olha, olha que da hora Rebolada dela Acho que gravei no jeito dela Vem perereca Quando ela se solta, ela se revela Tu joga pra trás, tu gosta e a puxa Mas pra ela facilita com a maldade do olhar Rebolada dela Acho que gravei no jeito dela Quando ela se solta, ela se revela Mas pra ela facilita com a maldade do olhar E a casa sessenta chegou, socorro Basta de fazer sucesso na internet, né? Vai, Pegasus! Hoje eu vou acabar contigo Vou acabar, vou acabar contigo É vá pro vá Cateca, tcheca Tama a ambulância que nós vai deixar ela torna Tama a ambulância que nós vai deixar ela torna Tô passando mal Ele é cheio do machismo, ele é burro da É da burra É de quatro na camaguetas pra narrar a polícia Vai te machucar, ele vai te machucar Vai te machucar, ele vai te machucar É de quatro na camaguetas pra narrar a polícia Vai te machucar, ele vai te machucar Vai te machucar Vem, 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 vem piranha Vem safada, vem safada, vem, vem, vem Vou botar pra fazer na posição Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão Esse é ladrão, tava na pose e faz caralho Vem, 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 vem Nós transa em cima da pia, no capo do carro e as vezes na coca Nós transa de noite, de dia e de sete pra praia, ela sempre me mama A química tudo é perfeita e nós aproveita o casal sem minha puta Eu amo essa filha da puta, e a filha da puta me ama Eu amo essa filha da puta, e a filha da puta me ama Eu amo essa filha da puta, e a filha da puta me ama Eu amo essa filha da puta me ama